Sirenis Sirenis O poder do oceano sinto Conectando o meu interior O poder submarino vivo Nos meus sonhos sempre quis estar aqui Fico deslumbrada Vou voar no oceano nada Eu me transformo, estou mais forte E mergulho, eu vou no mar azul Sirenis tem brilho lindo A energia vai de norte a sul É o poder do oceano E pra mim é tão lindo e é o amor O poder do oceano sinto Conectando o meu interior O poder submarino vivo O poder submarino vivo Nos meus sonhos sempre quis estar aqui Fico deslumbrada Vou voar no oceano nada Eu me transformo, estou mais forte E mergulho, estou mais forte E mergulhando eu vou no mar azul Sirenis tem brilho lindo A energia vai de norte a sul E mergulho, estou mais forte O poder do oceano sinto Conectando o meu interior O poder submarino vivo O poder submarino vivo Nos meus sonho, estou mais forte Nos meus sonhos sempre quis estar aqui Fico deslumbrada Fico deslumbrada Vou voar no oceano nada Vou voar no oceano nada A energia vai de norte a sul É o poder do oceano E pra mim é tão lindo e é o amor O poder do oceano sinto Conectando o meu interior O poder submarino vivo Nos meus sonhos sempre quis estar aqui Fico deslumbrada